A pré-temporada de 2023 começa hoje, e ao contrário dos anos anteriores, que mudou tudo, esse ano não teve muitas mudanças, mas ainda assim teve bastante coisa interessante. Nesse vídeo a gente vai passar por todas as mudanças e novidades que vem junto com essa pré-season, pra você já ficar por dentro de tudo. Se você é novo no canal, meu nome é Zolos, e a primeira novidade que a gente vai falar aqui nesse vídeo é a volta do dragão Kintek, e dessa vez ele volta com efeito e almas diferentes. Agora, quando você abater um dragão, quando você matar um dragão que não seja alma, o seu time vai ganhar um pouco de intensidade pra levar menos CC, um aumento da cura passiva dos campeões, e um leve aumento na resistência dos escudos. Então se você joga de Janna, se você joga de Brown, esse drag vai ser perfeito pra você. A alma desse dragão vai conceder um dano adicional quando a vida de algum campeão estiver abaixo de um valor específico, e nos jogos que for ter a alma do dragão Kintek, os pinstores, aquela plantinha que você usa pra trolar seus amigos na ranked, ele vai ter um alcance duas vezes mais longo. Então você imagina as jogadas interessantes que podem sair daí, né? Os midland levando um gunk de um jungle que tá lá na PGP, um graga surgindo na tua cabeça, uma sejouana e voando na tua cara. Tem umas situações bem engraçadas aí durante essa temporada. Ainda nas partidas que tiver a alma do dragão Kintek, os frutomés, eles vão receber um pequeno upgrade, e vão virar frutímeros, que não vão causar mais slow nos campeões quando você pega, e vão dar um pequeno escudinho também na hora que você pegar a frutinha. Florividentes, que são aquelas plantinhas que dão visão, elas também vão receber um upgrade, e vão revelar uma pequena área em torno dela ali quando você estourar ela, e na direção que você estourar, que daria visão, agora você vai ganhar um pouco de velocidade de movimento também em direção aos campeões inimigos. E se ela revelar uma sentinela, ela vai deixar elas com um de vida, né? Vai ficar mais fácil você destruir a sentinela. Eu acho que isso é uma modificação bem legal, eu acho que seria até mais legal se quebrasse toda a sentinela, seria bem massa, mas talvez fosse roubado demais, né? Na selva, vai ter uma modificação bem legal, ao invés de você comprar aquele itemzinho azulzinho que tava slow e o vermelho que reduziu o dano e dava dano real pra você, agora você vai comprar um ovo de um pet, o pet ele vai evoluir ao longo da partida, ele vai ter três evoluções, quando ele evoluir, o teu e o smart vai evoluir junto, e no nível final ele vai dar 1200 de dano, que vai ser bem legal. Esses pets ele tem um nome, são três, mas eu acho que ele vai acabar sendo conhecido como o vermelhinho, o azulzinho e o verdinho. Eu vou me referir a eles nesse vídeo dessa forma, o vermelhinho vai ser o da lentidão e dano adicional, provavelmente ele vai ser usado por quem estiver interessado em assassinar os players, um assassino ou algum lutador que vá muito pra cima. Tem o verdinho, o verdinho vai ser da tenacidade, provavelmente vai ser usado pelos jungle tank, e o azul de move speed, que eu acho que vai ser bem específico, talvez assassinos consigam usar ele muito bem, um move speed adicional pra pegar algum ADC, algum campeão que tá muito distante de surpresa. No geral essa modificação eu achei sensacional, vai dar uma dinâmica bem diferente pra jungle, que tava precisando, jogava jungle meio, às vezes meio monótomo, e com esses pets vai ser bem mais interessante, você fazer o tracking de como é que tá o nível do mascote do jungle inimigo, o mascote que ele escolheu, os efeitos, vai ser bem mais legal. Ainda na jungle, a gente vai ter uns indicadores de alcance máximo dos acampamentos, você vai saber até onde que você vai poder puxar aquele blue e o gromp, por exemplo, sem que eles resetem e você se ferre completamente no early game. Isso vai ser muito bom, vai ser uma melhoria muito bem-vinda, principalmente para os jogadores iniciantes. Vai ter a chegada também de uma feature que antes era exclusiva dos softwares como blitzes, blitzes, que é os trajetos recomendados na selva. Pelo que entendi, esses vão ser recomendações baseadas na trajetória que o pessoal faz com maior frequência, vai começar uma rota da jungle com o pessoal com mais frequência. Mas se você tá jogando com um campeão novo, você não tem obrigação nenhuma de saber qual que é a rota perfeita pra ele ali no primeiro clear, acho que essa é uma ferramenta que vai ser bem legal, vai ajudar até os jogadores mais experientes a jogar também. A única coisa que eu senti falta aqui foi o temporizador na jungle, que já tem também nos softwares, e na minha opinião é uma das coisas mais relevantes que você pode ter. Saber o minuto exato, o segundo exato que um campo vai renascer te ajuda a planejar muito melhor o caminho. E mesmo jogadores profissionais, eu acho difícil eles terem, conseguir manter o tracking de seis acampamentos perfeitamente na cabeça. Então eu acho que falta isso aí, quem sabe eles adicionem na próxima temporada, assim, começar ela. Passando pro sistema de comunicação, eu recebi uma atualização muito bem-vinda também. Antigamente a gente só tinha os prings de recuar, na caminho, ajude-me, inimigo desaparecido, que você usava pra pingar um cara quando ele morria de forma ridícula, ou tiltar o teu teammate. Agora a gente vai ter também um avançar, atacar, defender e armadilha, né? Ser um bait, ser usado pra dive, pedir ajuda pra defender algum ponto, enfim. Eu acho que isso vai ajudar bastante a gente se comunicar melhor no jogo, já que logo não tem voice chat, né? A gente vai ter pings novos de visão também, que vai ser a visão liberada, que vai ser usada pra quando não se avisar pro teu time, né? Que não tem nenhum ward ali naquela área. A gente vai ter um ping também de visão inimiga, indicando que tem uma visão inimiga naquela área, isso aí a gente já tinha anteriormente. E um ping de preciso de visão, isso vai ser sensacional, porque a gente pode começar a pingar preciso de visão antes de começar o objetivo, e os suportes que estão meio perdidos no mapa, começar a colocar o ward em volta daquele objetivo, né? A gente vai ter também um novo sistema de votação de objetivos, sempre que tiver um objetivo no mapa, a gente vai conseguir pingar ele, o objetivo pode ser um drag, um arauto, um barão, e sempre que a gente sinalizar esse objetivo, vai abrir uma janelinha de votação, onde todo mundo vai votar se quer tentar pegar esse objetivo ou não. Isso vai dar uma ajudada, não acontecer com as bagunças de uns, ir pro drag, outros não, que ele vai e acabar morrendo todo mundo junto, tentando ajudar um ou outro, ou morre os três, os caras tilt aí começam a trollar. Acho que isso tem potencial pra ajudar bastante. Agora também a gente vai ter uma modificação bem simples nos pings, quando eles acontecerem fora da tua tela, então vamos supor que alguém tá pedindo pra atacar, derrubar alguma torre, mas você tá focado no teu campeão e não tem visão daquela torre, né? O ping vai aparecer ali na beirinha da tua, na beirada da tua tela, na direção que a pessoa pingou, isso pode servir como um alerta, né? Pra você olhar no minimapa exatamente onde isso aconteceu, né? Ainda voltando no sistema de visão, agora quando uma ward aliada, ela vai faltar 60 ou 30 segundos pra expirar, vai aparecer isso no minimapa pra gente, mostrando um temporizador. Se você sinalizar que viu uma ward inimigo ali nos últimos 10 segundos, um temporizador perfeito vai aparecer pra você saber exatamente quando sai a ward e vai expirar. Essa é uma modificação sensacional, porque é muito difícil você manter um tracking de quanto tempo vai durar a visão de cada lugar, então se você simplesmente pingar e aparecer ali, pô, vai ser perfeito, a gente vai jogar de uma forma muito mais inteligente as partidas, né? E aí quando você vê uma coisa dessa, você fica pensando, né cara, se a gente consegue ter um temporizador pra sentinelas inimigas, por que a gente não consegue ter pros campos da adiângua, né? Meio sem sentido no meu ponto de vista, eu acho que talvez eles só não quiseram implementar isso, vão deixar pra próxima temporada, porque não faz sentido nenhum. Uma outra coisa bem legal que tá vindo por aí é a recomendação na ordem de você upar as habilidades, baseada no que outros jogadores estão fazendo. A gente vai ter também uma recomendação das páginas de runa e feitiço de um colocador, que a galera tá utilizando com mais frequência pro campeão. Antigamente, no jogo, a gente já tinha a recomendação dos itens que o pessoal utilizava com mais frequência, agora vem a recomendação das runas, das habilidades e do feitiço de um colocador pra completar esse sistema e facilitar bastante pra quem tá começando e não tem interesse em ficar se preocupando demais com qual build vai jogar, enfim, uma modificação muito bem-vinda e voltada mais uma vez por jogadores iniciantes, né? Teve uma modificação nas rotas também, em todas as rotas teve uma modificaçãozinha, então se você tá jogando numa rota solo, você vai ganhar 2% a mais de XP vindo das tropas, e os ADCs e os suportes vão se ferrar mais uma vez, eles vão perder 2,73% de XP vindo das tropas, né? Pode parecer uma mudança bem inocente, mas pode ter certeza que vai ajudar os ADCs e os suportes a ficarem bem mais fracos e os laners, os mid e top laners ficarem ainda mais fortes, né? No mid rolou um ajuste no gold que você ganha ao abater as tropas antes dos 14 minutos, agora todas as tropas dão menos 1 de gold, mas antigamente as tropas de cerco, aquela catapa basicamente, né? Elas davam menos 10 de gold, então não vai ser uma grande modificação, no geral no mid você vai ganhar um pouquinho menos de gold, mas bem pouco mesmo, não deve fazer uma diferença absurda na maior parte dos níveis de jogo, né? Talvez no competitivo, no raielo, bem raielo mesmo, a galera não perde nenhum farm, vai deixar de comprar um item talvez por conta disso, mas ainda acho que vai ser uma modificação bem pequenininha. Com relação aos itens, a gente teve 12 itens que foram atualizados ou adicionados na pré-temporada, vamos dar uma olhada bem rápido aqui neles, Primeiro é o Jack Show, inconstante, que é um item voltado para tanque com um passivo bem legal, a Virtude Radiante, que parece um item bem utility, uma atualização, uma boa e velha manopla, nós vamos ter também o Coração de Aço, que é um item novo, e tem um passivo místico bem legal que aumenta o tamanho do campeão, você imagina um Shogat com isso, como vai ficar interessante na tela, ele aumenta em 6% o tamanho do campeão para cada item lendário que você tem, vai ser sensacional. O Bastão das Eras está voltando, modificado, junto com ele também vai voltar o Catalisador das Eras, o Bastão das Eras veio com um passivo bem legal, que agora você restaura a vida quando você usa a mana, e restaura a mana a sofrer dano, então você imagina que loucura que vai ficar isso com o Manivia, com o Caçadinho, vai ser um item muito bom para eles, vamos ver como é que vai ficar isso no jogo, se não vai ficar roubado demais, o item está muito fraco, mas parece ter potencial nesses campeões. A Máscara Abissal foi atualizada, ela continua com aquela passiva que amadosou os inimigos e faz eles perderem resistência mágica, mas agora ela ganhou uma nova passiva chamada Eternidade, que é bem parecida com a passiva do Bastão das Eras. Eu acho que quem fazer o Bastão das Eras vai acabar fazendo essa Máscara Abissal também para combar. A Capa de Fogo deixa de ser um item mítico, agora vira um item lendário, e eu acho que essa modificação vai ser bem legal de ver na prática, porque a Capa de Fogo é um item muito forte, não sendo um item mítico, acho que muita gente vai querer buildar ela como item lendário. Nessa mesma linha, o Kimio Tank e o Turbo também vai deixar de ser um item mítico. Esse item era pouco utilizado, se não me engano, era o Urgot que usava, o Mordecais de vez em quando, o Singed talvez. E quem sabe, sendo um item lendário também, mais pessoas passem a utilizar, e se torna um item mais interessante, né? Você não tem que sacrificar uma passiva mítica para pegar ele. O Prestágio de Randoin recebeu uma atualização, agora ele está dando mais vida e menos armadura. Teve uma modificação no ativo e na passiva. Antigamente, quando você ativava o ativo, você recebia menos dano crítico, agora você recebe essa redução de dano crítico de 20% de forma passiva. Então é uma modificação bem interessante aí, para ajudar os tanques a lidarem com quem builda crítico, principalmente os ADCs no late game que dão muito dano com crítico. Não gosto muito disso, porque eu sou ADC, né? Mas vamos ver como é que fica, né? Acho que 20% não é legal, mas não é tão ruim ainda. Lança de Chojin vai voltar, Riven H desce. Esse, se você não lembra, é aquele item que te ajuda a ter mais aceleração de habilidade, baseado no seu dano de ataque. Ele tem muito bom para lutadores, principalmente os corpo a corpo. Ele também tem uma passiva que, quanto mais dano você receber, quanto mais vida você tiver perdida, né? Mais velocidade de movimento você vai ganhar. Então, esse item praticamente tem um nome, é Riven. Riven vai adorar esse item novo. A Hydra Raivosa recebeu uma modificação bem interessante. Ela vai ter uma pequena modificação nos atributos, você vai ter 5 de dano de ataque e 1 de vampirismo universal. Mas ela vai ganhar uma passiva que vai ser tipo um Mejai para vampirismo. Para toda vez que você abater um campeão, você vai ganhar 0,5 de dano de ataque e 0,1 de vampirismo universal, podendo acumular até 25 de dano de ataque e 5% de vampirismo universal. E aí, da mesma forma como o Mejai, se você morrer, você perde uma parte do acúmulo. Aqui no caso, você perde 50% dos acúmulos que você já tiver recebido quando morrer, né? Isso é bem legal ver esse item na prática. Já pensou? Agora, tipo, ah, o cara está com Hydra. Foca ele, porque a gente tem que matar o cara que está com muito stack da Hydra. Legal, uma dinâmica bem diferente. E é isso, galera. Essas foram as modificações que a Riot divulgou até então. Eu imagino que até o início da próxima temporada, que vai acontecer em fevereiro, se não me engano, ainda deve ter algumas modificações, alguns nerfs, alguns buffs nos itens, num drag, enfim. Antes de começar a temporada, eu trago um outro vídeo para vocês, te atualizando o que vai mudar. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ficar até o final e assistir o vídeo. Se você curtiu esse vídeo, se puder dar um like, eu agradeço bastante. E se gosta de conteúdo como esse, se inscreve no canal, que logo mais está saindo mais vídeos de notícias, informações relacionadas ao LoL. E é isso. Valeu e até mais.